Bom, eu comentei com vocês há pouco que a gente ia falar a respeito de mitos e verdades sobre pedra nos rins. É um assunto sempre atual, importantíssimo, e só quem já passou pela situação de ter aí aquela cólica renal é que pode dizer o quanto é incapacitante. Então a gente convidou a nefrologista, a doutora Andréa Pio de Abreu. Bem-vinda. Olá, doutora. Tudo bem, doutora? Prazer tê-la aqui. Prazer a ver. E é bem isso, né? Só quem já passou descreve a dor como algo surreal. Exatamente. É uma dor muito forte. É uma dor em que muitas vezes o paciente naquele momento nem consegue descrever e que tem essa característica. É uma dor que geralmente começa nas costas, irradia pra parte da frente do abdômen, muitas vezes caminha em direção à virilha e é uma dor que não tem absolutamente nada que possa ser feito pra poder atenuar. Não tem posição, né? Não existe. Isso é muito característico, né? É uma dor, inclusive, que a gente fala muito do sistema ativo, o sistema adrenérgico, que a gente chama, que pode dar náusea, pode dar vômito, um suor muito acentuado, porque realmente é uma dor muito forte. Tá aí. A gente separou alguns mitos e verdades envolvendo o assunto e teremos aqui algumas ações pra gente entender até que ponto a alimentação, então, influencia o quadro, se tem aí a parte genética também, e como é que a gente faz pra prevenir. Se é que a gente pode dizer isso, volto já pra gente continuar. Vamos lá. A gente tá falando a respeito de mitos e verdades das pedras nos rins, cálculo renal. Vamos começar com o primeiro mito, verdade? Aí a gente vai ilustrando o que a gente tem em vídeo, a gente tem aí, inclusive, imagem da pedra, porque a gente fala pedra e, na verdade, dá uma sensação que é uma pedra, mas ela pode ter diversos, diferentes tamanhos também, né, doutora? Exatamente. E nem sempre ela vai ter aí uma carinha de pedra mesmo, às vezes até são pedrinhas bem bonitas, né? Algumas são branquinhas, assim, parecem até mais lapidadinhas. Você já me conta, pra gente não matar os mitos e verdades. Vamos lá. Primeiro mito ou verdade na tela. Churrasco aumenta o risco de pedra nos rins. Isso é mito ou é verdade? Então, Carol, isso pode ser verdade dependendo da quantidade que a pessoa coma de churrasco. Então, se for um hábito frequente, realmente ele pode vir a ter uma chance, sim, de ter pedra no rins, se o indivíduo já for predisponível pra isso, né? O que a gente tem que ter em mente? Que o churrasco, ele tem duas questões. Primeiro que ele tem proteína, né? A carne, ela é rica em proteína e a proteína, ela se degrada numa substância que a gente chama purina, que, por sua vez, pode formar ácido úrico, que é um dos tipos de cálculo renal. Essa é a primeira questão. E segunda questão que é importante é que o churrasco, ele tem sal também, ele é rico em sal. E o sal, ele age isoladamente também aumentando o risco de cálculo renal. Porque ele faz com que o cálcio, ele seja excretado de uma forma mais significativa pela urina. Então, o churrasco, quando une essa quantidade grande de proteína com o sal, pode fazer com que realmente seja verdade esse mito. Aquela questão, é a questão de quantidade, né? Então, consumir carne normalmente, uma quantidade que é o recomendável, que é em torno de 1 a 2 gramas por quilo por dia, tudo bem. A questão é o que a gente fala de dieta hiperproteica. Que acaba aí aumentando e muito essa condição. Até porque, gente, é importante a gente lembrar, eu falei isso fora do ar. Tem muita gente que segue o low carb, eu sou uma pessoa, vocês sabem disso. Mas não tem que aumentar a proteína porque você diminuiu o amido. A proteína tem o seu equilíbrio também, bom senso de consumo, né? Exatamente. Existem estudos importantes, estudos sérios, inclusive muito bem conduzidos, apontando que a low carb tem vários benefícios, inclusive em questão ao câncer. Então, a gente não pode enxergar a low carb realmente como sinônimo de dieta hiperproteica. Por isso que é muito importante, a gente que é médico, principalmente nefrologista, a gente gosta muito do acompanhamento conjunto com os nutricionistas, né? Porque o nutricionista, o que ele vai fazer? Você está interessado em seguir essa linha low carb? Tudo bem. Então, a gente vai calcular para você a quantidade de proteína adequada. Que você pode consumir. Então, você vai ter uma redução do consumo de carboidratos, não necessariamente você vai ter uma dieta hiperproteica. Tá aí, gente, bem lembrado, eu acho fantástico pontuar mesmo. As pessoas têm aí uma ideia de, ah, estou com fome ainda, vou comer mais um bifinho. Não, come salada, come legume, come azul, né? Tem outras, tem outros alimentos. Então, a gente já tem aqui, ó, simbolizando para vocês, proteína. Lembrar que a gente coloca como menos e mais, mas lembrar que tem um consumo aí equilibrado de bom senso, que tem a quantidade correta, por isso o cálculo com a nutricionista é sempre importante. Exatamente. A gente, antes de ir para o próximo mito ou verdade, me lembrei de um outro detalhe. A gente está num momento que a questão do suplemento alimentar tem sido aí, enfim, utilizado por muitas pessoas que praticam atividade física e outras que vão para a academia e não praticam tanto assim, mas que falam, ah, estou na academia, vou tomar o meu whey. O whey também pode potencializar isso ou não? Então, são dois conceitos que a gente tem que ter em mente nesse sentido. Foi uma pergunta muito importante. Primeiro que tem estudos mostrando que reposição de whey, né, suplementos de proteína, eles a longo prazo, eles não trazem prejuízo para a função renal, daqueles indivíduos que têm uma função renal normal. Esse é o primeiro conceito. O problema é quando a pessoa já tem uma predisposição para a formação do cálculo renal, que é um dos tipos de doença renal. Aí sim, o suplemento proteico, ele pode vir a propiciar a formação de cálculo nessas pessoas. Então, tem um fundo aí genético ou hereditário, enfim, envolvido para a predisposição? Existem vários fatores envolvidos na questão da formação do cálculo, mas quando a pessoa tem, o paciente fala que teve alguém na família com cálculo histórico de cálculo renal, a gente já sabe que aquele paciente vai ter 50% de chance de ter cálculo renal frente aos demais. Puxa vida! Então, é algo que a pessoa acaba aprendendo com os familiares. E é muito interessante que a gente não sabe se é realmente uma predisposição genética em termos da anatomia renal, que pode propiciar aquela formação, como também os hábitos que acabam passando dentro da família. Então, às vezes, alguém que teve cálculo, que já tem aquele consumo exagerado, por exemplo, de sal, de carne, aquela cultura dentro da família, pode passar para o filho e que acaba também levando esse risco também ao longo das gerações. Sem dúvida. Tá aí. Vamos para o próximo, então. Mito ou verdade? Na tela. Ingestão de sementes de tomate. Então, podem causar pedra nos rins. Ai, vou ficar muito triste, não sei, eu feliz com a resposta. Mito ou verdade? É mito. Ai, graças a Deus. Doutor, se eu te contar quantos tomates eu comi por dia, você não vai acreditar. É mito, então, essa história da sementinha do tomate. Mas por que que começou, né, começaram a falar a respeito do tomate nessa questão? Essa questão da cultura popular e da medicina é muito interessante. Porque o que é interessante, né? Muitas vezes, o médico passa para a população uma informação com base no estudo. E muitas vezes, a população passa um mito que, na verdade, a gente acaba transformando em ciência para ver se é uma verdade. Entendi. Estudos já demonstraram que não existe problema nenhum em relação à questão da semente do tomate. Ela realmente fala o mal dela, mas ela não tem nenhum benefício, nenhuma comprovação científica de que ela realmente faça mal. Tá aí, então, gente. O tomate pode continuar mantendo aí nessa saladinha ou assada, que também é maravilhoso. Próximo mito ou verdade na tela, né, lá? É mito ou verdade que casos de pedras nos rins aumentam nos períodos de calor? Isso é verdade. É. Então, a gente tem dados que mostram que a incidência de cálculos renais no verão aumenta em até 30%. Boa. E se a gente for pensar em termos populacionais, isso é bastante. Né? Por quê? A pessoa acaba suando mais, né, acaba tendo as suas atividades, muitas vezes não tem acesso à água, principalmente por conta do tipo de trabalho que a pessoa tem e acaba não consumindo água o suficiente para poder repor aquela água que perdeu na forma de suor. Entendi. Então, a diminuição da hidratação, a desidratação, que aumenta, claro, no verão, pode ser aí um dos fatores. Pode, com certeza, porque é um equilíbrio que a gente tem que ter um consumo de água ideal. Então, se a gente tem, por exemplo, que a gente fala que tem que consumir em torno de 30, 35 ml por quilo de peso, isso dá em torno de 2 a 3 litros por dia. Se a gente imagina que aquela quantidade de água, ela foi, ela saiu na forma de suor, a gente tem que aumentar um pouquinho mais. E tem dois conceitos importantes aí que a gente tem que falar. Primeiro, como é que eu vou saber no verão, então, se eu estou tomando a quantidade certa, já que o suor, ele faz com que a gente tenha essa necessidade maior. Então, são duas dicas básicas. Primeiro, observar a cor da urina, né? Então, se a gente tem uma diurésia, uma urina bem clara, quase transparente, significa que, ok, eu estou tomando água de uma forma ideal. E a outra questão é quando a pessoa é aquela pessoa que frequentemente está com sede. Então, ela está nos hábitos de vida e ela vai procurar água quando ela está com sede. Isso é muito errado, porque a sede, na verdade, é um sinal de alarme. Já é o fim, né? Significa que a pessoa já está desidratada. Então, ela tem que rever os hábitos dela para poder modificar. Perfeito. Então, fiquem atentos aí a essas dicas. E é algo que caminha junto quando a gente fala, assim, de uma pessoa que diariamente tem essa urina, então, mais amarelada, né? Mais forte. Pode ter até, muitas vezes, um odor também mais forte. Que, certamente, ela tem mais chances de desenvolver a pedra ou outras doenças renais? Então, na verdade, a questão da chance, a gente sempre tem que considerar que existe também uma predisposição. Tem pessoas que, a gente, até interessante a gente ver que elas não consomem água mesmo durante muito tempo e elas não desenvolvem o cálculo renal. Só que naquele indivíduo que já tem a predisposição e que a gente pode dizer não só a predisposição genética, mas também um conjunto de fatores, inclusive, relacionados à alimentação, pode fazer com que a pessoa realmente tenha essa predisposição maior. A cor da urina, ela revela muita coisa, não só para a gente nefrologista, mas de uma forma geral em termos de clínica médica. Por quê? A urina concentrada, ela está muito falando a favor, realmente, de uma ingestão de água insuficiente, de líquido. Agora, se de repente ela está um pouco avermelhada, que é o que a gente chama de hematúria macroscópica, ela pode estar falando a favor de outras doenças. O próprio cálculo renal é muito interessante que, muitas vezes, o paciente não sente a dor, porque o cálculo é tão pequenininho que ele conseguiu eliminar a perureter, que tem um diâmetro em torno de 6 milímetros, sem sentir a dor. Mas, muitas vezes, pode ter hematúria, mas dificilmente vai ser uma hematúria que a gente consiga ver. Entendi. Então, às vezes, o laboratório vai dar esse resultado para a gente, que tem sangue na urina, é até um indício de que o paciente pode ter cálculo renal. Olha que interessante. E, claro, você só sabe se você tem a pré-disposição e consegue pegar o cálculo quando você se depara com um momento ali, ápice da dor. Eu nunca tive, mas o marido já teve. E é assim, gente. É realmente uma coisa, assim, impressionante de ver a queixa, a forma como as pessoas relatam essa dor. A pessoa não esquece, né? Não, não esquece. Não esquece. É um negócio meio traumático, inclusive. Vamos colocar mais um mito ou verdade, que esse é bem importante. E já, já a gente mostra, então, nas imagens para vocês. Olha lá. Mito ou verdade. Ingestão de bebidas cítricas ajuda a prevenir pedra no cinza. Já ouvi isso também. Isso é verdade. É verdade. É verdade. O suquinho de limão vai muito bem. Isso. Inclusive, a gente pediu para a sua produção conseguir para a gente esse suco de limão ao lado da água, justamente porque os pacientes têm muito esse questionamento, né? Mas será que eu tenho que beber só ali, só água? O ideal realmente é a água, né? Então, a gente sempre recomenda que a água é uma bebida, assim, muito inteligente, né? Matar a sede. É ela que mata a sede, né? É ela que mata a sede. Mas os alimentos cítricos, eles também podem ser utilizados, principalmente quando a gente não usa o açúcar, né? Tá. Então, suco de laranja, a limonada, o suco de acerola, eles são ricos em ácido cítrico que acabam se convertendo numa substância que a gente chama de citrato. E o que é essa substância? Essa substância, ela inibe a formação de alguns tipos de cálculo renal. E que, por coincidência, são os tipos mais prevalentes. Oxilato de cálcio, fosfato de cálcio são os mais comuns. O citrato ajuda a inibir que eles se agreguem, que esses cristais agreguem formando cálculo. Então, é um hábito que realmente é verdade, que a gente pode recomendar. Muito bom. Vamos aproveitar e colocar nosso ilustre, então, para você explicar para a gente que estão chegando várias perguntinhas, já já perguntinhas do público. Olha lá, então, para a gente entender o que acontece na tela. Essa é a pedra. Então, a gente tem o rim, né? Então, a gente tem os cristais, na verdade. Eles vão se unindo. Eles vão se unindo de acordo com uma condição já predisponente, um ambiente propício. E eles, então, formam cálculo, tá? Que pode ter diferentes tamanhos, tanto tamanhos pequenos como maiores, né? E eles podem tanto se depositar ao longo do parênquima renal, quando eles podem migrar ao longo do ureter, que, na verdade, é esse caninho que junta o rim até a bexiga. Tá. Quando a gente observa que ele migra, se ele é muito pequeno, o paciente pode não sentir nada. Mas se ele é grande, olha o que acontece. Muitas vezes, pode impactar ao longo do trajeto, né? E é justamente essa impactação que acontece principalmente nessa junção com o ureter, na junção com os vasos ilíacos e também quando chega na junção com a bexiga, é que o indivíduo tem mais predisposição a ter essa impactação. E olha o que acontece. O ureter, ele acaba se dilatando. Ele quer expulsar, de qualquer maneira, aquele órgão, aquele corpo estranho. E é essa dilatação que faz com que haja dor. É essa dilatação daquela urina obstruída que faz com que o paciente tenha aquela dor insuportável. E é uma inflamação e tanto, né? Exatamente. Um lugar bem delicadinho. Tanto que vocês viram a conformação do cálculo, é muito interessante essa imagem, porque justamente ele vai machucando a parede do ureter, inclusive por isso que pode dar sangramento na urina também. Eu vou colocar mais um mito em verdade, daqui a pouquinho você me conta até que tamanho então dessa pedra, desse cálculo em centímetros, né? Que vocês comentam aí, é possível expelir ou milímetros, né? Porque tem aí tamanhos das pedrinhas que só com a cirurgia a gente fala daqui a pouquinho. Próximo mito ou verdade na tela. Durante as crises, se movimentar ou trocar de posição na cama ajuda a diminuir a dor? Mito ou verdade? Mito, né? Infelizmente não, né, Carol? A gente, na verdade, acaba sendo pro nefrologista ou pro urologista ou pro clínico que atende esse paciente, até faz parte do nosso diagnóstico diferencial. Então, se o paciente chega pra gente e fala, olha, eu tô com uma dor no rim. Eu já percebi, doutora, que essa dor, ela piora toda vez que eu vou deitar. Quando eu vou pro lado esquerdo, eu tô achando que é no rim direito que eu tô com esse cálculo. A gente já sabe que é muito provável que, na verdade, aquilo ali seja dor na coluna. A maior parte das pessoas que chegam no consultório com queixa de dor, na verdade, que a gente chama de cólica nefrédica, na verdade, tem a dor na coluna. Então, é muito diferente. É uma dor que não tem posição, que não tem nenhum hábito que a gente possa recomendar que vai fazer com que a pessoa não sinta aquela crise tão significativa. Tanto que a gente recomenda que o paciente, se sentindo muito mal, ele procure um pronto atendimento, procure um pronto-socorro e o objetivo do médico, no primeiro momento, é tirar a dor do paciente. Tirar a dor, né? Primeiro é o nosso primeiro objetivo e depois é que a gente vai fazer o diagnóstico pra ver se precisa de alguma conduta urológica ou não. Vocês já viram, gente, quem tá tendo a crise renal chegando num pronto-socorro, como que é? A pessoa não consegue andar, não consegue se mexer, tá tipo assim, com uma pressão, às vezes a pressão cai, né? Fica bem, né? O rosto já assim, mais branquinho, bem pálido, é? E quando já chega e fala assim, crise renal, nossa, mas já abre assim, já vi. Já abre um espaço que a pessoa já entra direto, vai ter um milhão ali na frente, porque essa questão aí da dor e da, enfim, do que é incapacitante é algo muito sério. É um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande. Exatamente. E aí direto, medicamento. Por isso a importância desse assunto, da gente falar dessa prevenção. Nossa, gente, total. Vamos lá, mito ou verdade, olha lá, na tela. O chá de quebra-pedra dissolve os cálculos, mito ou verdade? Sabe que isso é uma pergunta muito frequente por parte dos pacientes, né? Mas é um mito, infelizmente. É, não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica quanto a quebra dos cálculos, a ruptura dos cálculos com esse chá. Mas alguns estudos experimentais, inclusive alguns estudos clínicos que foram realizados, inclusive no Brasil, já mostraram que parece, né, que o chá de quebra-pedra, ele age inibindo a formação de alguns tipos de cristais, como o próprio oxalato de cálcio. Que coisa. Então o que a gente pode falar, gente, em relação ao chá de quebra-pedra? Se o seu objetivo é tomar para poder quebrar a pedra e aquilo ser resolvido, isso é um mito. Mas a gente não pode dizer que ele vai fazer mal, tá? E existem evidências, sim, científicas, de que ele pode ter um papel de prevenção, mas que não se supera ao da água, por exemplo. Entendi. Então ele é um líquido a mais que a gente pode recomendar. Então quem sabe que já tem, que já fez ali o ultrassom e descobriu que está com uma pedrinha, ainda que não teve a crise, só tem a pedra lá, pode manter assim o seu hábito do chá de quebra-pedra. Engraçado, né, mas todo mundo já teve a crise, está lá na casa das pessoas, tem lá, ó, o cházinho de quebra-pedra. Muito bom. Vamos falar o nosso último mito ou verdade, já já, perguntinhas do público. Olha só, isso aí também, o pessoal pergunta bastante. Tomar cerveja evita a pedra no cinza, a gente fala, ai, diurética e tudo mais. Vitor, verdade? Você sabe que a gente sempre falava, olha, isso é um mito, isso é um mito. Até que saiu um estudo, um estudo bem grande, com quase 200 mil pessoas. É um estudo que a gente chama de transversal. O que ele fala? Ele fala pra gente de associação. Ele não fala que, não arruma causas de chance maior de ter cálculo ou não. Mas o que ele vê? Eu vou acompanhar essas pessoas por tanto tempo, esse estudo acompanhou por 6 a 8 anos, e procurou quem é que tinha tido incidência de cálculo renal maior do que as outras pessoas. E ele descobriu, e nesse estudo, a cerveja, mas veja bem a quantidade de uma lata, tá? Foi demonstrado que protegeu em 40%. Então as pessoas que tomavam frequentemente uma latinha de cerveja, tinham o hábito frequente. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Que é difícil, às vezes, algum estudo, a gente também tem alguns que a gente chama de viés, que às vezes essa pessoa que toma cerveja também toma mais água. Em relação à cerveja, o que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, que tem álcool, e o álcool, ele inibe um hormônio, que é um hormônio muito inteligente, que se chama hormônio antidiurético. Por que ele se chama assim? Porque ele percebe, no momento em que a gente está precisando de água, ele é acionado e a nossa diurese reduz. Então o que o álcool faz? Inibe esse hormônio e a pessoa, muitas vezes, precisando se hidratar, ela acaba mantendo a diurese dela. Então é com moderação. O que a gente pode dizer? Que provavelmente a cerveja não vai fazer mal. Esse mesmo estudo mostrou que os refrigerantes aumentam significativamente o risco. É isso, eu ouvi também, eu ia te perguntar. Exatamente. Refrigerante é então uma paulada. E água com gás? Água com gás, a gente equivale à água. É água. É água. Então não teria tanto problema. Claro que a gente sabe que a gaseificada naturalmente, de forma natural é melhor. Exatamente. Mas ainda que o impacto então é bem menor. É água. Tá aí gente, não deixa de se hidratar. Vamos começar com perguntinhas do público. Na tela então, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, alquimia da arte. Um beijo. Proteína de soja texturizada faz mal aos rins. Aí a gente tá falando de uma proteína de origem vegetal, que é a soja, né? Então, a proteína, o que a gente faz? Quando a gente tem o consumo de proteína de uma forma geral, de fato, a maior parte dos estudos acabam colocando na proteína animal os maiores malefícios, dentro do contexto da dieta hiperproteica. Mas o que a gente tem é que a gente tem que ter uma quantidade total. Então é possível, inclusive, pessoas que não comam carne, consumirem a proteína de uma quantidade adequada com o apoio do nutricionista. Mas o que é importante? O importante não é questão da soja, não é questão de ter a proteína fazer mal ou não. É que a pessoa vai ter que fazer um cálculo e vai ter que ver se a pessoa não tá com excesso ao longo do dia. Então é muito difícil, muito dificilmente vai ter algum tipo de implicação. Tá aí. Próxima perguntinha. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Bárbara. Um beijo pra você. O citrato de potássio quebra o cálculo? Infelizmente, não. Seria muito bom. O citrato de potássio, como eu tinha comentado aqui, o citrato é muito importante porque ele acaba inibindo aquela formação, aquela agregação dos cristais pra formar pedra. Então o citrato de potássio, inclusive, a gente prescreve numa condição chamada hipocitratúria, ele ajuda muito a prevenção. Tá. Então ele ajuda a prevenção. E o que a gente tem que ter em mente também é que não é pra todos os tipos de cálculo renal que ele vai prevenir. Então, por exemplo, ácido úrico que a gente falou em relação à carne, né? É muito importante que o paciente que ele tenha, ou a pessoa que já teve mais de um episódio de cálculo renal, ele procure o médico, né? Pra que ele possa verificar, fazer um estudo que a gente chama de metabólico no sangue e na urina, pra poder detectar qual é a substância que tá alterada. Na maior parte dos casos, então a gente pode responder que o citrato, ele não quebra a pedra, mas que, pros tipos mais frequentes, ele pode ajudar no tratamento. Perfeito. Tá aí, tem mais uma, dá tempo na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lilia, um beijo pra você. Qual é o melhor suplemento de cálcio pra quem tem pedra nos rins e não pode consumir o leite? Carbonato de cálcio, cálcio citrato malato, de algas ou de ostras. Então, como é que é, até aproveitando a pergunta dela, ela comenta aí dessa questão do leite. Então, o que que acontece? O suplemento de cálcio, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque o cálcio, quando ele é ingerido da sua forma natural, até mais de uma década atrás, achava que isso era um fator de risco pra formação de cálculo, porque a maior parte dos cálculos, eles são formados de cálcio. Mas o que que foi descoberto? Que é o contrário, a pessoa que não come nada, absolutamente nenhuma fonte de cálcio, o cálcio, o oxalato precisa do cálcio no intestino pra poder ser eliminado. Então, se a pessoa não come o cálcio, aquele oxalato fica esperando e, na verdade, ele fica sendo juntado no corpo. Entendi. E ele é excretado no rim, propiciando o cálculo. Então, o que que a gente tem de recomendação? É que a pessoa tenha uma quantidade de consumo de leite, derivados, ideal, mas quando a pessoa não pode, esses suplementos, eles precisam realmente passar por uma orientação nutricional, do profissional habilitado pra ver a quantidade ideal que a pessoa vai ter. Suplemento de cálcio, gente, sem que você tenha essa contraindicação de consumir cálcio na sua fonte de alimentação, na maior parte das vezes não é necessário. Aí sim, é um risco de cálculo renal. Olha só, tem que ter orientação certinha, porque, gente, não adianta, né, sair fazendo as escolhas sem ter orientação. Dá tempo de mais uma perguntinha na tela, olha lá. Rose, obrigada, um beijo. Cisto no rim é perigoso se tornar maligno? O cisto no rim, na maior parte das vezes, ele é o que a gente chama de achado, né, então o paciente vai fazer um exame por algum motivo e vê lá que tem o cisto renal. E na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, ele é benigno, ou seja, ele não tem problema. O que a gente recomenda? Fez o diagnóstico do cisto, naturalmente, que não é o que a gente chama de doença policística, que tem vários cistos nos dois rins, mas não. Quando são cistos isolados, que se faça o acompanhamento. O acompanhamento, então, Carol, a gente já está finalizando, eu queria aproveitar para chamar a atenção que o acompanhamento, principalmente em quem tem doenças, hipertensão, diabetes, são doenças que inclusive aumentam também, então aumenta o risco de cálculo renal, é muito importante que a pessoa tenha uma preocupação com a saúde dos rins, né? Então, eu queria até falar no dia 14 de março, a gente vai ter o Dia Mundial do Rim, que a Sociedade Brasileira de Nefrologia está divulgando, a gente já tem mais de 500 eventos cadastrados no Brasil. Que legal! E também o mundo envolve, justamente para poder as pessoas prestarem atenção, porque geralmente são doenças assintomáticas e não só o cálculo renal que cursam com doença no rim. É verdade, gente, a prevenção sempre maravilhosa, essa questão alimentar que a gente bate na tecla todos os dias, mas para a gente encerrar, a biópsia é sempre importante saber do que que é aquela pedra, descobrir ali ou não? Então, quando o paciente consegue resgatar aquela pedrinha, isso ajuda muito, né? Mas, o que acontece, não tendo essa possibilidade, a gente faz exames no sangue e na urina, para que a gente possa ver qual é o elemento que pode estar alterado. Muitas vezes a gente não encontra nenhum tipo de alteração, mas quando a gente encontra, são condições passíveis de tratamento. Tá aí! Bela aula, doutora! Parabéns! Obrigada! Que maravilha! Quem quiser saber mais, vou deixar um site de contato para vocês, a doutora Andréa Pio de Abreu, que é nefrologista, é o sbn.org.br. É Sociedade Brasileira de Nefrologia? Exatamente. .org.br. Para quem quiser saber mais, chegaram muitas perguntas, de fato, o assunto é sempre atual. Obrigada! Parabéns pelo trabalho, viu? Maravilhoso! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!